Música Goleirinha 2x2 é mais uma prova das olimpíadas do goleiro. Agora vai ser aquele duelo 2x2, lembrando que caneta vale um gol, caneta vale um gol. Caso dê um empate, vai ter disputa de pênaltis vendado. Lembrando que a equipe azul agora garantiu a vaga para a final, né? Então vamos ver quem vai disputar o primeiro lugar com a equipe azul. O boleiro Imanera contra a equipe de amarelo, Paulinho Balaca e Didier sem postura. Vamos lá, são dois minutos, são dois minutos. Para saber quem vai ganhar a segunda disputa. Verde contra o amarelo. Vai, doido. Você já parou aí no meio para quem quer começar. Me respeita. Surto. Juiz na partida, botou respeito ali o mini, mini boleiro. Autoriza o árbitro, bola rolando. Saiu o Didier, colocou na frente lá para o Paulinho Balaca. Não conseguiu o domínio. O boleiro vai se colocando para receber. Está aí o boleiro, fez a proteção. É difícil tirar a bola dele. Mais atrás. Alô Manera, bateu. Paulinho Balaca. Acabou derrubando ali o jogador adversário. Didier. Para o Paulinho Balaca. Saiu o lateral para a equipe de verde. Aí o boleiro. Colocou no Manera. Caiu ali o Didier. Caiu no gramado o Didier. Sem pantura. Jogo parado, hein? Jogo parado. Mas ali eu acho que o Didier está valorizando muito ali a queda. Não foi falta. Com certeza não foi falta. Saiu o boleiro para a cobrança do lateral. Colocou o atraso ali para o Manera. Lateral para a equipe de amarelo. Saiu o Didier. Sem panturra. Joguinho pegado, hein? Está saindo muito, né? Para fora. E de bola rolando muito pouco. Então tivemos muita chance. Olha só. Gol da equipe de verde. Manera. Colocou a bola na rede. 1 a 0. 1 a 0. Só dá a equipe de verde no ataque, hein? A de amarelo não chegou nenhuma vez lá, professor. Não está chegando. Está difícil para a equipe amarela. Vamos ver se o Paulinho está sem o combustível dele, então não está dando todo o gás que ele precisa. Eu acho que está faltando um negocinho para ele. Terminou lá o boleiro. Faz a proteção contra dois na marcação. O boleiro pisa na bola. Ajeitou. Tenta fazer o giro. A bola acabou saindo. Estamos indo para o final do jogo. O final do jogo. Didier. Para o chute do Didier. A bola passou muito perto. Acabou saindo. E termina com a vitória da dupla de verde. O boleiro de maneira que tiveram mais tempo a posse de bola, hein, professor? Só aí a equipe verde saiu com a vitória e conseguiu fazer o gol ali no tempo normal. Não precisou nem ir para os pênaltis. A equipe amarela está fora do foco. Eu estou achando que o Didier está com a panturrinha dele mal calibrada. O Paulinho também sem o Danone. A gente não pode exigir muito dele. E agora como é que fica? Agora a gente vai para a disputa do primeiro lugar e do terceiro. O primeiro jogo vai ser do terceiro lugar. Então a equipe azul... Não. A equipe branca contra a equipe amarela. Agora a gente vai disputar o terceiro lugar. Terceiro lugar. Isso. E depois vamos para a decisão da medalha de ouro. Como é que está? E aí, meu valor? Olimpíadas do boleiro para a Cateó. Vai lá, cateó.com. Não esqueça, faça sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do boleiro. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. DF Sul, Fiat, 15 anos, história, amor e tradizione. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes, Ace Beach Sport. Dom Manera Barbearia, mais que uma barbearia. Arena Pildes e Cateó.com. São os parceiros da Olimpíadas do boleiro aqui em Caxias do Sul. Então, estamos aqui com o time verde. Ganhar de 1 a 0, gol de Manera. O que a gente espera essa grande final contra o time azul? Olha, no 2 contra 2, a gente fica um pouquinho diferenciado. Então, espero aí que a partida vai ser de emoção. É, porque o time de azul realmente vai ter que vir com a raça, né? Isso, com aquela raça uruguai. Eu vi o assunto nos bastidores. O boleiro que se cuide, né? Quem se cuida é o cara que tem que me marcar, porque ele sabe que é difícil, né? Isso. Então, já ganhamos o tempo normal. Então, vai ser... Isso aí. Mais uma final na carreira, né? Mais uma. Mais uma na carreira. Aquela bronze não vai vir, então. Isso aí. Na final a gente se vê, beleza? Boa sorte. O time amarelo, infelizmente, perdeu de 1 a 0 para o time verde. Agora, essa medalha de bronze, como é que vai ser essa disputa com o time branco? Vamos em busca dessa medalha, né? Tiveram alguns probleminhas aí. Novamente, vou falar do COBE, comitê olímpico do boleiro aí. Tá muito fraco o juiz, ó. O juiz não marcou alguma... Eu vi duas mãos ali. Também vi duas mãos. Duas mãos, dois lances ali. Mas, enfim, né? Vamos em busca do bronze. Contra o time branco aí, que é uma equipe qualificada. Mas vamos fazer o nosso melhor aí para buscar mais essa medalha e subir mais uma vez no pódio. Isso aí. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto